E aí, pessoal? Como vocês estão, mano? O Dudz aqui, véi, 3h40 da manhã. Isso é louco, pessoal. Eu tô muito doente, mano. Eu tô doente demais, par. Eu fui até fazer o teste pra ver se eu tava com o famoso vírus chinês aí. Não, não tava, mas mesmo assim eu tô muito doente. Tá até difícil de falar assim, sabe? Então, por isso, o vídeo de hoje vai ser uma parada aqui mais simples só. Mas, tipo, trocando uma ideia com vocês mesmo. Porque, cara, se tem um bagulho que me pedem muito, é como que eu deixo meu PC tão bonito, tão clean assim. Bom, eu sei algumas paradas aí que, tipo, eu nunca vi ninguém falando, tipo, em um vídeo só, sabe? Mas muita coisa também eu aprendi no canal desse Lil Bunny SZ aqui. Só que, assim, tem outras coisas que eu também sei que, tipo, ele não falou no vídeo dele. Que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui, então, vamos lá. Eu nem sei qual duração esse vídeo vai ter, tá ligado? Então, vamos lá. Bom, cara, primeira coisa aí, né? Tipo, a barra de tarefas aqui, né, véi? Cara, você vai clicar com o botão direito, configurações de barra de tarefas, e vai abri-las aqui, sabe? Eu não vou ficar explicando o que cada coisa faz. Só que, basicamente, eu uso essa aqui, que deixa as paradas pequenininhas. Tipo, ó, se eu desativar, tá grande pra caralho. Então, eu deixo pequenininho, sabe? Então, basicamente, essa é a minha config aí, tipo, caso alguém queira copiar. Aqui na esquerda tem esse bagulho de cores também, que eu deixo o meu, tipo, cinza. Que aqui, ó, se você pôr, tipo, em rosa, por exemplo, aqui, ó. Tipo assim, aqui fica rosa, tá ligado? Embaixo dos ícones fica rosa. Porém, eu deixo o meu cinza mesmo, mas aí é da sua preferência, né? Como eu sou meio do rock, né? Então, eu acabo deixando preto mesmo. E sei lá, tipo, isso é as configs mais básicas aqui, tá ligado? Agora, pra centralizar a sua barra de tarefas, que nem a minha aqui. Você vai clicar com o botão direito, barra de tarefas, e vai ativar esse links aqui. Aqui, ó, você vai vir aqui e ativar o link. E caso a sua barra de tarefas esteja bloqueada, você desbloqueia ela aqui. Aí, mano, você puxa essa paradinha aqui, ó. Chega aqui, ó, puxa aqui. Continua puxando, não desiste. Aí, quando for pro outro lado, você vem e puxa até ficar no meio, assim. E bloqueia a barra de tarefas de novo. Cadê? E bloqueia de novo. Porém, como eu sou meio perfeccionista, eu fiz uma imagem preta com um traço centralizado no meio. Que eu vou deixar pra download aí também, pra quem quiser. Que, tipo, é pra centralizar certinho a parada. Então, tipo, isso é um negócio meio perfeccionista, meio assim. Que, ó, não tá certo. Agora tá certinho, ó, se liga. Aí, eu vim aqui e bloqueia a barra de tarefas. Aqui fica escrito links pra mim, não sei porquê. Antes não ficava. Então, pra você, provavelmente não vai ficar. É que eu, provavelmente, tenho que reiniciar o PC pra sumir isso aqui, tá ligado? Agora, o bagulho do wallpaper, né? Pra pôr um wallpaper animado. Ou você pode comprar o programa na Steam. Ou você pode baixar o piratão que eu vou deixar aí na descrição, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, sente o perfil do pai na Steam. Muito a estética, não dá, filho. Quem quiser pedir aí pra eu assinar o perfil, eu assino, ó. Na humilda, tá ligado? Como se valesse de alguma coisa, né? Na verdade, ninguém liga pra minha assinatura. Cudas. Enfim. Eu vou deixar aí pra download esse wallpaper engine por table aí. Que, mano, é só você baixar, tipo, vai vir essa pastinha aqui. Aí, se o seu PC for 32 bits, você abre o 32. Por 64, você abre o 64. Então, o meu 64 aqui, é só vir e abrir. Não precisa instalar nem nada, tá ligado? Aí, beleza. Vai ter o programa aqui, tá ligado? Com vários wallpapers. Mas, Duds, é pirata. Como que eu vou baixar meus wallpapers? Bom, cara, eu vou mostrar aqui como que eu faço pra encontrar meus wallpapers. Que, tipo, muita gente pede. Tipo, ah, como que você encontra os wallpapers assim, tipo, bonitão, tá ligado? Aqui. Bom, vamos lá que eu vou mostrar aqui. Eu venho aqui no YouTube e pesquiso, tipo, Relax Anime Wallpaper. E tem, tipo, vários vídeos de lista aqui. Aí, sei lá, eu entro aqui no vídeo, né? Deixa eu tirar o som aqui pra não tomar copyright. Aí, eu venho em velocidade, coloco o vídeo em 2x. E eu deixo ele rodando e fico vendo os wallpapers que aparecem. Até eu achar um que eu acho bonito. Então, aí, beleza. Vai, esse 22 aqui eu achei bem daorinha. Tipo, eu realmente achei legal, né? Nem pro vídeo, mano. Aí, eu venho aqui, ó. Pego o link dele da Workshop, né? Da Steam. Aí, eu copio o link dele. Eu venho nesse site aqui, né? Pra baixar o bagulho da Workshop de graça. Colo o link dele aqui. E clico em Download e já vai começar o bagulho. Calma. Ui, ui. Aqui, ó. Começou a baixar. Ok. Baixou aqui, ó. Download concluído. Aí, você vem na pasta do Wallpaper Engine que eu deixei pra você baixar. Vem aqui em Projects, My Project. Aí, você vai jogar o Inhara aqui dentro. Botão direito, extrair aqui para e o nome do bagulho. E pronto. E, tipo assim, cara. Você tem que baixar essa versão aí que eu vou pôr. Porque se for uma versão mais atualizada, muito Wallpaper não funciona. Tipo, muito mesmo. Que nem esse Wallpaper aqui que tinha chuva. Esse Wallpaper aqui, ó. Neon, assim. Tipo, nenhum desses aqui funcionavam em outra versão que eu tinha, sabe? Então, até encontrar essa versão perateada que funciona todos, basicamente, foi muito difícil, cara. Então, aqui, ó. Que eu baixei esse aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Foi tranquilo, tá ligado? Ó. Suavão. Pronto. Agora, eu virei um garota estética, de fato. E, bom. Caso, tipo, o seu PC fique muito travado, assim, com o bagulho, sabe? Você vem aqui nas configurações do Wallpaper Engine. E aqui em desempenho, onde tá 60, você diminui, né? Que é o FPS do bagulho. Claro que não fica tão clean, mas, mano, como o meu PC é bom, eu taco no talo mesmo e, p*** assim, nem me importo muito. Aqui tem o baixo, o médio, o alto e o ultra, assim, tá ligado? Eu taco no 60 FPS, eu nem me importo muito. E é basicamente desse jeito, assim, que eu baixo os Wallpapers de graça, tranquilo, sabe? Faz sim. Mas, né, mano? Caso vocês queiram apoiar e o dono do programa, é só comprar aí na Steam também, né, véi? Esculacho ficar piratiando as paradas, mas... Faz parte, faz parte, véi. E beleza, como que eu deixo a barra de tarefas invisível? Você vai vir aqui, ó, na Microsoft Store. Aqui, ó, Microsoft Store. Aí você vai vir aqui e pesar Translucent, aqui, ó, TB, essa aqui. E vai clicar em Instalar. É literalmente só isso. Então aí ela sempre vai ficar aqui, ó, tipo, tranquilo, ó. Ela vai clicar aqui. Se você clicar em Exit, barra de tarefas volta ao normal. Aí você vem aqui e abre o programa, normal. Pronto, ficou invisível de novo. E, bom, agora você tá pronto aí, garoto ou garota, pra fazer um vlog de mãozinha. Ou postar seus stories aí no Instagram, falando... Nossa, ó, eu tô realmente aí muito doente, então... Acabou que foi um vídeo mais simples mesmo. Eu peço até desculpa aí, né? Realmente não é o vídeo que eu queria lançar hoje. E eu nem sei se eu vou conseguir fazer um vídeo pra seis horas, então... Desculpa mesmo, véi. Mas, enfim, é isso aí, pessoal. E, bom, é isso. Como ter um PC estético, um PC pegada low-fire hip-hop aí. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Se inscreve, ativa o sino, rumo a 150K. E tamo junto, pessoal. Beijos. Beijos.